Bora bora galerinha, e ae, sou eu de novo aqui com vocês o Panda Sonorento Hoje estarei de volta com Crash Royale E estarei jogando, tentando chegar ao level 4 e subir o máximo de arenas possíveis hoje, beleza? Então fiquem ligados aí, não se esqueçam de deixar o like, se inscrevam no canal E solta a vinheta Bora bora galerinha, estamos aqui de volta com Crash Royale Vamos direto para a partida, vamos jogar, vamos lá Ele começou com uma torre ali de esqueleto Essa torre eu não gosto muito dessa carta, mas ela é muito chata porque ela chama bastante atenção de todas as cartas E ela tem bastante sangue, então em vez de ir direto na torre, elas vão direto na ela Ele usou um dragão, contra o dragão eu vou sempre ter arqueira e mosqueteira Nunca coloque em um confronto direto, espere ele pelo menos chegar perto da sua torre Como sempre eu tento botar a mosqueteira atrás de gigante, mas como não deu aí A mosqueteira levou um danozinho para que o gigante pudesse chegar à torre Como eu já expliquei antes, ótimo para destruir gigantes, príncipe, peca, o exército de esqueletos São ótimos para destruir componentes que atacam um de cada vez só Mas de compensação contra magos, contra valquíria, contra a bruxa, contra o bombardeiro O exército de esqueletos se dá mal São aniquilados, com questão de estantes Como eu disse, ele botou o dragão com as arqueiras ali, vai dar para segurar O bombardeiro vai causar um dano pouco ao peca Para que o peca não cause dano na minha torre Só sobrou uma arqueira Mesmo assim eu vou colocar o gigante na frente dela para tentar chegar à torre do rei Ele botou aquela torre do bombardeiro de novo Vou botar o peca atrás do gigante O peca vai ficar distraído do gigante Enquanto ele poderia ter ido direto na torre dele para causar mais dano Ele botou uma valquíria, mas o gigante e o peca juntos vão levar essa torre Não Eu pensei que ia dar mais Ele colocou duas cartas boas ali, que é a valquíria Pronto, levamos mais uma pessoal Então É isso aí, a estratégia sempre dando certo Tem sim O clã Eu montei o clã do clã da Sonofan Quem quiser entrar é aberto para todos Então vamos se ligar aqui na batalha Vai começar, vamos ver que cartas vem Como sempre eu gosto de começar com a carta mais barata em elixir No caso é as arqueiras Eu vou jogar um raio ali, pelo menos um raio vai destruir um pouco dos exércitos esqueletos e a bruxa Vai dar para eu segurar um pouco Ele jogou um dragão, ele veio muito agressivo Principalmente Vou ter o gigante ali, porque eu vi que o dragão estava com pouco sangue Vou ter o bombardeio atrás do gigante, porque se ele usar um exército esqueleto para tentar matar o meu gigante Esse bombardeio vai levar o exército esqueleto tranquilamente, beleza? Aí eu gosto de usar de vez quando o bombardeio atrás do gigante Além dele, o bombardeio causar bastante dano às torres Ele colocou um mini peca ali Vamos ver se Conseguimos ganhar Vamos ver se o mini peca consegue atacar a torre dele Do rei, conseguiu Já está usando bastante dano na torre do rei Mas ele colocou uma bruxa e a bruxa conseguiu defender por enquanto Jogar um arco de flecha dali para causar um dano à bruxa E minha torre terminar o serviço Bombardeio novamente Bombardeio não deu para segurar a torre Porque ele não ataca o dragão, ele só ataca cartas terrestres Vou ter a mosqueteira para destruir o dragão E a mosqueteira vai avançar Como sempre, eu gosto de botar o gigante na frente da mosqueteira Porque a mosqueteira vai causando dano de longa distância à torre Enquanto o gigante vai chegando na torre para causar mais dano ainda Levamos mais uma torre pessoal Aqui eu consegui segurar o gigante dele com o exército de esqueletos Vou ter um mini peca para seguir o exército de esqueletos Mas eu estou vendo que a estratégia não vai ser muito boa O dragão vai destruir o meu mini peca Mas do outro lado, em compensação, ele se esqueceu totalmente E eu vou investir lá para tentar levar essa torre do rei E ganhar três coroas Mais três coroas pessoal Mais uma vitória A estratégia está indo bem Está muito boa a estratégia Se liguem aí Que contra o príncipe Como eu já disse, é bom o exército de esqueletos Mas em compensação Se você conseguir botar junto com o príncipe Uma valquíria Ou um bombardeiro Você vai Vai fazer um combo muito bom E vai conseguir destruir as torres dos inimigos facinho Se ele não se ligar Se ele não estiver esperto já nessa estratégia Eu ganhei uma chuva de flecha ali Para destruir as caverninhas da bruxa Botei a mosqueteira atrás Como eu disse Para destruir o príncipe em um instante É só botar o exército de esqueletos Ele botou um dragão Um dragão que também destrói rapidamente o exército de esqueletos Porque ele causa dano em área Esses servos São ótimos para destruir o exército de esqueletos Porque o exército de esqueletos não é o caso da área São ótimos para destruir o príncipe Eles são muito bons para destruir gigantes E também a valquíria Eles só são ruins contra a arqueira A mosqueteira E a mosqueteira por enquanto são as únicas cartas que eu tenho no momento Para enfrentar eles Mas tem outras cartas mais Que ajudam a destruir face dos servos O mago de fogo O mago de gelo O mago de choque A princesa Uma boa estratégia Toda vez que o inimigo usar uma carta perto da torre Você tiver o raio Você joga o raio Lá Perto da torre Porque você vai poder Tanto atacar a carta que o inimigo jogou Quanto a torre ao mesmo tempo Você vai causar dano na carta E dano na torre Dependendo da carta Com o raio Ela é destruída instantaneamente Pode ser para a bruxa A bruxa até level 2 Com o raio Você destrói ela tranquilamente Coloquei o gigante para segurar o ataque da bruxa Porque minha torre estava com pouco sangue Ele jogou uma chuva de flechas para tentar levar minha torre Eu estou com as arqueiras e a mosqueteira atrás do gigante Para elas irem causando a nova distância Coloquei o gigante novamente Já estamos com 2 Vezes 2 LX Então está mais rápido Vamos levar a torre dele Levamos a torre dele E faltou 10 segundos para acabar a partida Eu acho que vamos ganhar Beleza pessoal 5 4 6 2 1 Levamos mais uma partida Não Ele conseguiu destruir a minha torre Com as flechas Morte súbita Mas eu já estou na torre do rei dele Melhor ainda que eu vou levar 3 coroas Mais um ataque 3 coroas Eu não vi ele jogando aquela chuva de flechas Também não tinha nem o que eu fazer para defender aquela chuva de flechas Beleza Ganhamos mais 3 coroas Ainda não tenho ouro para evoluir nenhuma carta Então vamos embora para a próxima batalha Quero tentar chegar ao level 4 hoje Então eu vou começar de ouro Para evoluir as cartas Como sempre eu disse Um exército esqueleto vai segurar o mini pack e o gigante tranquilo Então eu boto o gigante para ir na frente do bombardeiro Eu ganho uma chuva de flecha para segurar o exército esqueleto deles O gigante vai causar um dano razoável antes de morrer Mas não vai dar para levar a torre Eu boto o bombardeiro ali atrás Porque o bombardeiro como causa o dano inalto Vai segurar o avanço deles Melhor Ok, deu tudo certo Vou colocar o mini pack na frente Se o mini pack conseguir chegar na torre dele vai ser bastante dano Eu acho que duas rapazes a gente destruiu a dor Destruímos Ele botou o exército esqueleto Vou botar as arqueiras para ajudar a torre a destruir o exército esqueleto Eles ainda causaram um certo dano na minha torre Mas não deu para derrubar Boto o gigante na frente das arqueiras como sempre Olha Bombardeiro ali que eu não vi ele fazendo esse ataque do outro lado Tentava segurar com o bombardeiro mas vai ser difícil O exército de esqueletos usei para matar o gigante e matar o soldado deles Ele usou o exército de esqueleto no meu gigante Ele usou o exército esqueleto no meu gigante Uma chuva de flechas Uma chuva de flechas Eu acho que eles vão levar essa minha torre Não, não levaram Não conseguimos parar para a chuva de flechas e a arqueira Um exército de esqueleto ali para segurar o avanço do outro lado dele Ele botou o exército de esqueleto mas esqueceu que eu estava com o bombardeiro Então o bombardeiro segurou sozinho É, ganhamos só com uma coroa Essa partida ele se defendeu bem Então não deu para eu conseguir destruir a torre deles Mas ganhamos mais uma coroa E o que importa é que garantimos a vitória Vamos tentar subir para a nova arena Se eu não me engano para subir para a nova arena São 1100 proféus Então estamos no 768, falta um pouquinho ainda Mas vamos tentar hoje subir para essa arena nova Ele botou os servos Isso é muito bom para o bombardeiro Mas botou o exército de esqueleto logo atrás Então eu consegui eliminar uma carta dele tranquilamente Ele botou o catatumbo lá atrás Que atrapalha bastante essas cartas minhas que eu gosto De botar a distância Eu ganhei uma chuva de flecha para causar um dano Para destruir a catatumbo e causar um dano a X-Besto dele Vou botar a bombardeira aqui para segurar o esqueleto Vou esperar carregar o raio Vou jogar lá Destruir a torre Não deu Mas ficou com muito pouco laio Qualquer dano que eu conseguir fazer lá Eu vou levar a torre dele Como sempre Esses esqueletos não vão conseguir chegar a minha torre Agora eu boto o gigante aqui para ir avançando enquanto eu carrego meu elixir Ele botou a X-Besto ali para tomar a atenção do gigante E o gigante não ir direto na torre dele Vamos lá Botei o bombardeiro para segurar o exército de esqueletos Mas ele colocou o servo Vou colocar a mosqueteira para segurar os servos dele Se a mosqueteira conseguir chegar a distância certa Para atacar a torre dele A gente vai conseguir levar a torre Botar o gigante na frente Então É difícil que ele consiga segurar essa torre agora Jogar a chuva de flechas ali Vamos destruir essas catatumbas E causar um dano legal A casa dos bárbaros Vamos ver se a gente consegue destruir agora a casa dos bárbaros Vamos botar o P.E.K.K.A Vamos lá Galera Foca a torre do rei Esquece a catatumba Esquece tudo Ele botou o exército de esqueletos ali Mas o gigante ainda conseguiu atacar uma vez Vamos lá Esse meu deck é bastante bom Na parte que chega elixir x2 Não deu para ganhar com 3 coroas Mas ganhamos mais uma Então São mais de 31 troféus para a gente Beleza Vamos continuar aí Com a nossa saga E vamos tentar o mais rápido possível Chegar a outra arena E chegar ao level 4 Vamos para mais uma batalha Pessoal Eu gosto que vocês vejam Todo tipo de estratégia que eu uso Desde a defesa Desde o ataque Vocês como já sabem Eu boto sempre Menor carta atrás Mas o inimigo viu E jogou do outro lado Então Eu coloquei o bombardeiro E a mosqueteira Para ir segurando Conseguimos segurar As arqueiras ainda causaram Um certo dano Na torre dele Mas pouco Vamos lá O bombardeiro causou um dano legal Na torre dele E a mosqueteira também Ele veio com o gigante E com o dragão Vou jogar uma chuva de flechas Que é para poder Liberar as arqueiras Consegui liberar as arqueiras Vou botar a mosqueteira Mas eu acho que não vai dar para segurar essa torre Ele usou bem da estratégia Segurou As torres dele bem E destruiu minha torre Vou botar o exército de esqueleto ali Para destruir a bruxa Conseguimos Como é que você pode usar um exército de esqueleto contra a bruxa Já que ela causa dano em raio Espera a bruxa Focar em alguma carta sua Ou focar em uma torre E joga em cima dela O exército de esqueleto Que eles vão conseguir destruir ela Antes deles serem Todos aniquilados Enquanto o dragão está atacando meu gigante As arqueiras vão terminar o serviço Beleza? E... Logo logo Estarei com novidades aí no canal Estarei fazendo Vídeos sobre animes Vídeos divertidos também E fiquem atentos Fiquem ligados aí Sigam o canal E... Deixem um like nos vídeos Que quanto mais Você deixar o like E compartilhar com seus colegas Mais o Pandersonoleto Vai conseguir Visualizações Conseguindo visualizações Eu vou conseguir Cada vez mais Colocar vídeos diferentes Aqui no canal Essa partida Está... Legal Está... Usando para a gente Fazer uns combos legais E... Levar a partida Eu fico mais tranquilo Com esse meu deck Quando eu chegar Elixir vezes 2 Feito eu já disse Vamos ganhar Levamos as 3 coroas Ganhamos mais uma Beleza pessoal? Ganhamos mais uma pessoal É... Eu acho que eu vou estar subindo Para a arena 3 agora São 800 troféus Eu me enganei Achando que era o min 100 Cheguei ao level 4 também Consegui chegar ao level 4 Vamos tentar chegar ao level 5 E... Consegui novas arenas Para... Para o nosso Fresh Royale Beleza pessoal? Valeu!